Você não vai mais confiar em seus olhos depois de assistir a este vídeo. Essa ilusão de ótica é explosiva. Você verá coisas que realmente não existem. Vamos ver. Tudo o que você precisa fazer é se concentrar na cruz no centro da imagem sem desviar o olhar. Aqui. Agora vamos começar. Não é tão estranho? Os rostos começaram a ficar distorcidos, certo? Essa é sua visão periférica transformando rostos comuns em monstros. Sua visão periférica faz parte do seu campo de visão geral, que é de cerca de 190 graus, mas está longe de ser perfeito. E quanto mais você olhar para o centro, maior a distorção. Vamos dar uma olhada novamente. Tá se perguntando por que isso acontece? Explicaremos passo a passo. Há uma área de nossa retina que é chamada de fóvea. Contém o maior número de receptores do globo ocular para que possamos ver uma determinada área com maior clareza. Vamos chamar essa área de visão principal. Ela abrange cerca de 10% de toda a gama de nossa visão e mostra o que os nossos olhos estão focando diretamente. Aqui, o nosso principal campo de visão está vazio. Há apenas uma área escura com uma cruz branca. O cérebro tenta tirar informações de outras fontes localizadas fora do campo principal. Neste caso, as imagens alternadas à esquerda e à direita. Essas fontes não são muito confiáveis e o cérebro tenta combiná-las em uma única imagem. O nosso cérebro também está tentando processar as fotos em um período muito curto, uma vez que as imagens mudam muito rapidamente. Como resultado, a capacidade de discernir rostos se perde e o cérebro combina diferentes características dos rostos em uma coisa única. É por isso que acabamos vendo monstros. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos para diverti-los. Se inscreva no canal para continuar por dentro de Incrível. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho